Música Eu cheguei por volta das dez e meia da noite E porque hoje, duas e meia da tarde, tinha um agendamento da consulta Inclusive dela aqui Estou com três meses tentando conseguir um leito no hospital do câncer, hospital geral Do doutor Tocinho, do Lopes, filho, não sei o que vai dizer Aí eu se tornou mais simples, porque ela está para tirar as placas da perna dela Para tirar as placas da perna dela E isso está incomodando muito E eu já estou preocupado com ela já E agora foi marcado de novo Ninguém sabe para quando Não disseram nem a data lá Que dia que vai ser marcado Aí eu estou voltando triste Porque eu não vou saber como é que Logo ela estuda Ela está precisando estudar E é triste E você já está seis meses nessa luta Seis meses nessa luta aqui E necessita ser hospitalizando e acompanhado E ter mais medicamento Ter mais a parte, assim, os colchões Cama, né? Que o remédio não tem Ter mais essa condição de fazer a parte Como se trata de saúde E que tem uma saúde de boa qualidade E muita muriçoca também Tem muita muriçoca E aí E aí E aí